A renovação chegou! Com humildade e cabeça erguida ao seu povo lhe dá a mão O povo tá junto com ele, o povo quer renovação Com humildade e cabeça erguida ao seu povo lhe dá a mão O povo tá junto com ele, o povo quer renovação O povo quer renovação, quer renovação O povo quer renovação, é o homem do povão O povo quer renovação, quer renovação O povo quer renovação Chama o homem do povão Faz um vídeo e marca arroba mundialmds lá no Instagram Se você tem interesse em Diga o Político, chama Arroba Mundial Mídia Arroba Mundial Mídia É pra tocar no paredão papai Com humildade e cabeça